Fala galera do Youtube, beleza? Sacaprem? Na hora eu trazer pra vocês mais um vídeo aqui da nossa série de Resident Evil só tem IP Então só bora! Vocês poderam tá ouvindo um barulho aí diferente, esse barulho foi o que eu coloquei o mod Coloquei o som da Range Mod aqui, pra ficar um pouco mais realista, beleza? Então espero que gostem, beleza mano? Então bora, tá pegando os itens daqui né? Lembrando, vale granada, então de boa, só isso que eu queria falar mesmo E bora prosseguir aqui né cara? Cara, galera Ah, vou pegar a chave aqui do... da prisão do Barrador Cara, essa é a primeira vez que eu vou matar ele na... tem MP Bota aqui Ok 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 Matei! Matei o garra-nelson Pior que eu estou quase sem item O que tem velho? Fogo Aqui vai vir uns Cultistas E um Esse E esse Sempre escura Só para não gastar munição a toa Vai vir esses malucos Boa O Suprex Agora Chama O Trem chato Deixa eu arrumar aqui esse inventário Bora Bora É que começa o trem Amor Pegar lá Mexa ele Vem Ashler Caraca velho Como que esse cara vem aqui maluco? O 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 Vai cantar Caraca Aqui o bagulho vai ser louco O 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